Então pessoal, vamos dar início a mais um vídeo para o canal. E eu te garanto que esse vídeo está incrível, com imagens inéditas da bebida e entre essas imagens, o novo confronto entre a jaguaterica e o tamanduá mirim e uma cobra entrando na bebida. Então já vá deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal se não for inscrito e deixando um comentário sobre o vídeo. Iniciamos com a movimentação de rolinhas no local. E agora, com um tico-tico-rei cinza tomando banho na bebida. As juretis também estão por ali e o Bentivy mete o aço a cantar. Aguinha limpa e fresca, ele não perde tempo. E por falar em Bentivy, agora chegou a vez dele fazer suas astúcias. Enquanto a rolinha estava bebendo água, ele resolve dar os seus mergulhos para assustar. O mergulho é pouco perto das outras coisas que ele já fez. Por exemplo, agora, ao invés de dar um mergulho, ele ataca uma rolinha. Agora, chegou a vez da grelha cancã mostrar quem é que manda no local. Pelo menos por enquanto. Na verdade, o que ela quer é que o local fique tranquilo para que ela possa tomar um maravilhoso banho. Ela também se delicia com um banho fresco. Ela toma banho e sai do local. Alguns minutos depois, passa o lindo gato morisco de calda quebrada. A noite, chega o primeiro cangambá. Ele vem, bebe água e logo depois se retira do local. O confronto ainda não será nessa noite. E na manhã seguinte, chega uma linda jaguatirica. Para quem não sabe, essa é a linda mãe alfa. Foi através dela que acompanhamos três gerações de filhotes, com quatro indivíduos, sendo três macho e uma fêmea. Com o seguir do dia, recomeça a grande movimentação de rolinhas no local. E aí E aí Essa movimentação é durante todo o dia. Basta que não tenha nenhum predador por perto. Mas em determinados momentos, a quantidade de rolinhas chega a ser absurda. E isso veremos daqui a pouco. E os soins descem para beber água. Notem que não existe movimentação de rolinhas ou jiritis por aí. A verdade é que os soins são primatas. E primatas fazem parte do grupo dos seres humanos. E a maioria dos primatas se alimentam praticamente de tudo. Os soins podem atacar rolinhas, filhotes no ninho, comer ovos e muitas outras coisas. Por isso não são de confiança. Três minutos depois, eles saem do local. E vejam o que acontece. As rolinhas voltam a povoarem o local. A tarde chega e o gato morisco de calda quebrada aparece mais uma vez no local. E como sempre, atento a tudo. Após beber bastante água, ele sai tranquilamente do local. A noite chega e o filhotão aparece pela primeira vez na bebida nesse vídeo. O outro mamífero a aparecer é uma lenda cangambá. E estava com muita sede. Durante a madrugada, o filhotão apareceu mais uma vez. O dia logo irá clarear e o confronto não será nessa noite. Com o dia já claro, os soins aparecem mais uma vez para beber em água. E como sempre, basta eles saírem do local que a movimentação de rolinhas se intensifica. E dessa vez, a movimentação é absurda. E elas chegam aos bandos de todas as partes. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. De repente, a movimentação para. O que será que aconteceu? Um gavião asa de telha chegou no local. Agora vejam o que irá sair daqui. Uma cobra está saindo do buraco e irá entrar dentro da bebida. A cobra corre-se. E um gavião carijó aparece na bebida e parece meio assustado. Ele é muito lindo. Vamos ver as imagens em câmera lenta. E no fim de tarde, uma rolinha fogo apagou aparece no local. Após beber água, ela analisa um pouco e vai embora. Um lindo gato morisco também aparece. Se assusta com os sons produzidos pelas asas das juretis voando. Demora um pouco, demora um pouco no local e vai embora rapidamente. E chega a noite do confronto. E o filhotão de jaguaterica já aparece balançando o rabo como se estivesse em sinal de alerta. Será que ele já viu o tomanduá mirim por aí e já foi atrás de persegui-lo? Tudo indica que sim. Notem que ele nem está interessado na água. O que ele quer mesmo é confusão. E lá vai ele atrás do tomanduá mirim. Até que o tomanduá mirim aparece bebendo água. E ele lá, só de olho. Com certeza, ele olhando para esse tomanduá, ele pensa o seguinte. Olha só que tomanduá grande. Vou dar um bote por trás, vou pegá-lo e passar uma semana tranquilo só comendo carne. Deixe só ele dar as costas que vocês vão ver. E esse moleque é travesso mesmo. E basta o tomanduá mirim das costas que ele vai lá aprontar. E olha o bote. O bote que ele leva. Na linguagem animal nordestina, com certeza o tomanduá mirim disse isso para ele. Me deixe quieto, filho da peste. Se não, eu arrumo com você, seu desgraçado. Não me deixe em paz. Esse filho do cabrunco. O pior é que esse jovem realmente adora acompanhar o tomanduá mirim. Já vimos isso em outro vídeo. Não sei qual o objetivo. Mas note que ele fareja o local procurando ele. E quando percebe por onde ele foi, acompanha indo pelo mesmo local. Tudo indica que ele quer ser amigo do tomanduá. Mas o tomanduá não quer ser amigo dele. Ele vai bem confiar em um bicho traíra que a qualquer momento pode querer comê-lo. E no dia seguinte, se reinicia a movimentação de rolinhas no local. É bonito ver quando o bando se assusta todas de uma vez só. E são com essas imagens que eu encerro mais um vídeo. Conhecer para preservar. Preservar para sempre ter. E eu lembro a vocês, mais uma vez, que não se esqueçam de deixar o seu like. Você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Todos vocês, deixem um comentário para dizer sobre o que achou do vídeo. E um grande abraço para todos vocês. Do fundo do meu coração.